Fala goleiros, beleza? Toque rápido aí pra vocês Curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreve no canal que isso é muito importante, tá? Metade das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritos no canal Porra, isso daria uma força gigantesca Vocês vão ver o jogo que eu joguei na quinta-feira à noite Pelo goleiro de aluguel, foi um jogo rápido de uma hora só Tomei só um gol Foi um jogo legal, não foi muito competitivo Mas foi bom Espero que vocês gostem, então depois da vinheta Fica o jogo Fica o jogo Acabou a nova É, não se der. Se der certo igual se jogar Não joga, ele vem direto Entra aqui de próximo Não, mas tem o rei também Joga na linha, Xuxa Seis, é seis, mano Mano, tá viajando Aqui comigo, aqui comigo Viu? Sete Sete Vai Descubriu agora Ficou aberto, eles estão em você Eu estou em você Descubriu, velho Boa Boa time Boa 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 Campe주 Ah Coz Boa 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 Sério? O Danilo Mano, ele joga bem, mas precisa meca ele É, o cara joga pra caralho Ah, só o que você falou aí, velho Na próxima, agora o cara é de novo Chegando, bicho Não, mas eu vou... Último lance, acabou Caralho Vai, vai Vai, vai, vai Boa 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 Vamos botar azul agora, galera Delífero da China pra isso Então o primeiro gol é pra caer Saiu, é Bicho Já é, bispo. Acabou a pucela aí, hein? Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não.